Música Oi gente, o vídeo de hoje é sobre cuidados com cabelo Eu já fiz um vídeo no canal aqui falando sobre os cuidados que eu tenho com o meu cabelo Com o meu lavo, os produtos que eu uso E hoje eu vou mostrar pra vocês os produtos que eu estou usando atualmente Os dados que eu tenho feito recente E falando pra vocês algumas coisas que eu não falei no vídeo anterior Vocês me perguntaram, ficaram curiosas e eu vou responder agora Então, quando eu vou lavar meu cabelo, eu tava usando aquela linha da Garnier Que era... Recupera Era um que recupera, que ele disse que vai recuperar o cabelo Aí eu comprei e fiquei testando ele durante uns 2 meses, eu acho Fiquei usando ele Só que daí eu vou mudar Eu parei de usar recentemente, mas acabou E eu vou tentar mudar pra usar o Pantene Eu vou tentar comprar o Pantene e ficar usando ele Mas ele, tipo, ele recuperou mais ou menos o meu cabelo Recuperou um pouco as pontas Mas eu fiquei com pouco de caspa Eu não tinha caspa, daí... Nossa, ela gravou na ponte de caspa Uh! Então eu tô usando o shampoo que minha mãe compra Sempre ela compra quando sai da mercearia Sempre ela compra quando sai da mercearia Então eu tô usando esse enquanto eu não compro da Pantene Mas recapitulando, eu tava usando o shampoo da Garnier Que a Bruna que ele me fala Vou deixar a foto aqui Eu não tô lembrando o nome do shampoo E ele já acabou Então eu estou usando esse da Palmolive, da Seda, sei lá Só por um tempo Então o que eu tô fazendo? Eu lavo meu cabelo com o shampoo E antes de eu passar o condicionador Eu hidrato ele Eu faço isso semanalmente Tem vezes que eu esqueço E lavo com o shampoo e o condicionador normal Mas quando eu lembro Eu lavo o cabelo com o shampoo Aí no mesmo tempo eu passo o hidratante E depois eu fecho a cutícula com o condicionador Gente, infelizmente Minha câmera que descarregou Vou chorar, tá boa, mas Tô gravando com o meu celular Porque é o jeito E durante 15 dias eu hidrato meu cabelo Com aquela máscara de maisena Que eu fiz, eu mostrei a receita pra vocês Aqui no canal Vou deixar o link aqui abaixo Eu tô começando a acrescentar essa ampolinha aqui Que eu comprei Num mercado de perto da minha casa Acho que vende em farmácia E aquele diz que é vitamina B É uma vitamina de cabelo Aí eu tô passando a acrescentar E tô fazendo um bom resultado Depois que eu passo Meu cabelo fica bem mais grossinho Assim, fica bem mais lindo Então depois que eu hidrato meu cabelo Eu enxago ele normal E eu não passo nem condicionador Quando eu vou hidratar ele com a hidratação de maisena Eu não passo o condicionador Eu só enxago ele E depois, às vezes eu deixo secar naturalmente E às vezes quando eu vou sair pra algum lugar Eu preciso de mais tempo Ou eu tenho menos tempo Eu seco ele com o secador Quando eu também vou sair pra algum lugar Ou quando eu vou gravar vídeo Eu passo chapinha nele Mas eu passo a chapinha só Eu passo a chapinha só da raiz Até metade do cabelo Tipo, eu não passo ele nas pontas Porque minhas pontas já estão um pouco estragadas Eu nunca fiz, tipo, nenhuma química de cabelo Tipo, eu nunca alisei meu cabelo Nem nada Nunca passei nenhum alizante Ou aquelas coisas A única química Química que eu fiz nele Foi descolorir Numa época que eu queria fazer calipunhas Eu pedi pra uma amiga Bem direta Eu pedi pra uma amiga Descolorei pra mim Só que ele ficou, tipo, muito quebrado Ficou muito ressecado Aí eu passei um tonalizante por cima Pra tirar o amarelo dele E ele ficou assim Ficou com muito contra dupla Ele ficou muito ressecado Eu tentei botar, tipo Eu tava pensando em colocar o tonalizante de novo Só que minha mãe não deixou Ela disse que vai ressecar mais meu cabelo Que vai piorar Então eu tô só deixando ele crescer E eu fico só cortando as pontinhas De 3 em 3 meses eu corto as pontinhas Então a gente sempre me pergunta Como é que eu faço pra deixar meu cabelo grande Na verdade eu sempre quis ter cabelo comprido Então eu só parei de ficar cortando ele Todo mês, sei lá Eu só parei de cortar ele Eu não deixo ninguém mais Eu não deixo mais ninguém pegar no meu cabelo Porque eu tenho trauma Então eu mesmo corto Eu só aparo as pontas E eu tô tentando deixar ele ficar Tipo num tamanho bem reto Assim, eu quero deixar minha franja crescer Né, pra deixar ela ficar bem grandona E aqui embaixo eu vou deixar ele tipo em V Sei lá Eu não quero que ele fique tão retinho Mas também não fique todo repicado Então uma coisa que eu faço é Recortar pra tirar essa tinta Eu vou ficar Recortar Recortar o cabelo Eu faço é cortar o cabelo Pra tirar a tinta E as pontas duplas Só isso Só corto meu cabelo pra isso Não corto mais pra nada Nem aparo mais a franja Eu paro E outra coisa Eu vou começar também a testar um produto Durante uns dois meses Porque meu cabelo tá caindo muito Tipo ele cai muito E não é quebrar Ele cai da raiz mesmo É tipo meu quarto, banheiro É tudo com cabelo Eu não sei como é que eu tenho cabelo nessa cabeça Então eu vou comprar um produto na farmácia Vou ficar testando E se tiver dado certo Vou mostrar pra vocês em um vídeo Mas vai demorar um pouco Pra eu testar esse produto E outra coisa também que eu faço Eu não uso chapinha em excesso Ou seja Quando eu tô mais em casa Ou não saio pra algum lugar Eu fico com meu cabelo mesmo natural Eu lavo, deixo ele natural E quando eu vou fazer chapinha Eu custo pra eu lavar meu cabelo de novo Fico com muita preguiça de lavar ele Ele fica sujo Aí eu fico com muita preguiça de lavar ele Eu fico uns quatro dias sem lavar o cabelo Não é porquice Eu fico uns quatro dias sem lavar o cabelo Por causa da chapinha Aí depois eu lavo e deixo ele secar natural Mas como eu falei pra vocês Eu não faço chapinha nas minhas pontas O meu cabelo já é ondulado Meio liso, liso meio ondulado Então eu faço só da raiz Até a metade do cabelo E eu deixo as pontas naturais Ah, eu também uso repareador de pontas Eu também uso repareador de pontas mesmo Só na hora que eu lavo, seco o cabelo Ou quando eu faço chapinha De outro produto eu não tô usando Tipo, nenhum deflizante Porque o meu acabou Vou tentar comprar um outro E de produto mesmo eu só uso Uma máscara da L'Oreal E eu vou tentar comprar o Pantene Agora pra testar essa nova linha Então esse foi o vídeo de hoje Espero muito quem gostar Desculpa se a resolução ficou ruim Porque eu tô gravando pelo meu celular Minha câmera Deu uma... Não quero mais usar você, filha Pois é, então é isso Se inscreva no canal se você gostou desse vídeo Se te ajudou em alguma coisa É, clica aqui em gostei É, clica aqui em gostei Se você gostou desse vídeo Se inscreve no canal Que tem vídeo novo toda terça e quinta Às sete e meia Eu acho Não sei, eu sempre falo às sete e meia E como é que você achou Minha mãe pergunta se vocês quiserem Que eu faço um outro vídeo Falando sobre cabelo Com perguntas mais específicas Um big beijos Tchau Hoje eu tenho uma plateia exclusiva Comendo uma pipoca Vendo meu vídeo Bia Tchau Beijos E até o próximo vídeo Uh Uh Uh